Realizou-se no dia 1º de setembro, no Hood's Bar, o evento Shopping com História, idealizado pela equipe do Centro de Documentação e Memória do Guarujá. O intuito do evento foi o de apresentar em primeira mão o vídeo Guarujá nos anos de 1930, uma produção do Sedon Guarujá. Na ocasião, o escritor Henrique Dias, presidente do Sedon, bateu um papo com os convidados, esclareceu dúvidas e respondeu perguntas de algumas pessoas que compareceram ao evento. O Sedon, fundado em 22 de fevereiro deste ano, tem como projeto o resgate de fotos e vídeos. Para a realização deste documentário, foram utilizadas fotografias antigas da década de 1930, e esse projeto somente foi possível de ser realizado graças ao apoio cultural recebido das seguintes empresas. A noite chamada de Shopping com História faz parte de uma série de eventos que o Sedon está realizando na cidade. Segundo Henrique Dias, presidente do Sedon, eventos como esse têm o intuito de resgatar e preservar a memória da nossa cidade. O público que compareceu ao evento teve a oportunidade de assistir a outros pequenos documentários, em virtude do aniversário da Vila Balneária, que completa nos dias 2 e 3 de setembro, 129 anos da sua inauguração. Tchau! Tchau!